Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Rota Lusitana. Muito prazer, eu sou o Márcio. E eu sou a Beatriz. Hoje estou de folga, estou em casa, estamos aqui em Leiria. E folga, já sabem, né? É dia de resolver as coisas, dar uma passeada, né, Bia? Uhum! Pois é, vamos aproveitar e dar uma lavada no carango aí. Tem uns dias que eu não lavo, aqui pega muita sujeira, muito pó, prédio, né? Sabe como que é. É pombo, fica aí, andou chovendo, pegou muito pó. Então vou mostrar pra vocês aí como é que é a autolavagem que a gente faz. Nós mesmos com moedas, autolavagem. Depois vamos dar uma volta aí. Pois é, pessoal! E hoje a Beatriz será a minha cameraman, porque estou sem suporte pro carro. E a Bia será a minha cameraman, né, Bia? Sim! Muito bem! Segura firme aí, Bia, não deixa eu tremer. Está tremendo um pouco. Não, pessoal, reclama. Não tem problema. Só um pouquinho, não tem problema. É, pessoal, é assim, dia de folga. Ontem estava de folga, hoje também. Ontem eu cortei o cabelo. Hoje eu vou lavar o carro. Levar a dona Beatriz pra dar uma voltinha, né, Bia? Sim! Depois vou mostrar pra vocês. Além da lavagem, vamos dar um pulo numa loja de chinês. A loja de chinês, aqui nós chamamos loja de chinês. É, as lojas que vendem produtos em geral, né, né? As lojas de produtos aí chineses. É uma febre em Portugal. Não tem como você não utilizar produto deles. Vai cedo ou mais tarde. Você sempre vai comprar alguma coisa nessas lojas. Então, de tudo, né, de coisas pra carros, cozinha, tudo tem nessas lojas. Aqui, estamos chegando no Lava Rápido, que eu gosto sempre de vir aqui. É o mais próximo da minha casa e é um lugar que eu gosto bastante. Gosto bastante de vir aqui, porque as máquinas são boas. Esse tipo de lava jato em Portugal é o mais comum, né? É onde você mesmo lava seu carro. Então, chegamos aqui, né, Dona Bia? Sim! Você que vai lavar o carro, né? Sim! Então, aqui, pessoal, olha aí, ó. Aqui são as máquinas, né? O All Star, lavagem e tal. Aqui nós inserimos moedas. Você pode usar aí moedas de 50, 1 euro, 2 euros. Ou uma moedazinha que é lá na lojinha própria deles, própria da máquina. E aqui você seleciona o tipo de lavagem. Só passar água, é a água com pressão. Aqui é uma água com sabão, que sai com uma certa temperatura. A escova. E aí, pessoal, várias cabines, né? Tem uma, duas, três e a quarta cabine aqui. Aí, se você preferir, tem ali aquela parte ali. Ali, sim, tem a máquina. E tem um funcionário que fica ali, que ele bate a primeira água. Tem um funcionário que fica ali, que ele bate a primeira água. Joga o sabão e depois você passa na máquina. Ali é um preço fixo. Lá onde eu mostrei que tem um funcionário, é 5 euros. Então, a lavagem é 5 euros. Aqui, você lava de acordo com o que você acha que seu carro precisa. Se você acha que seu carro está só com pó, não está muito sujo, você gasta o valor que você quer. Você põe 50 cêntimos, bate uma água. Põe mais 50 cêntimos e bate shampoo, né? E assim por diante. Agora, eu vou inserir uma moeda de 50 cêntimos. Vai lá, Bia. Coloca. Espera aí. Já. Já, né? Espera aí. Olha lá, olha lá. Estou com crédito de 50 cêntimos. Agora, primeiro, aí a gente vai selecionar o tipo. Eu gosto, primeiro, de bater aqui, ó. Lavagem em alta pressão. Não aperta ainda não. Não aperta ainda não, Bia, que eu preciso pegar. A pistola. E aí, minha cameraman, está tudo ok? Sim. Vamos lá. Olha lá, já está pressão. Deixa eu ver se a minha amiga vai passar no pé. E aí, minha amiga vai passar no pé. Essa escala aqui Vai ali, vai ali Vai ali, vai ali 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 eu tô não vou fugir não o que que é isso aí bolsa de gato bolsa de pano e serve pra que colocar coisa dentro que o que mais serve aí eu tô em dúvida entre essas duas e aí pessoal um monte de acessórios aí para telefones cabos e diversos carregadores aí né eu vim para comprar um carregador também isso aqui eu tô pensando em levar esse aqui dois e vinte e cinco aqui mais acessórios de telefone tem bastante coisa aqui capinhas que as capinhas para telefone película é muito acessório aí computador videogame suportes vários modelos de suporte aí de os carros e você tá no seu parque de diversão é ó tem esse daqui também bem legal tem esses slimes aqui tem essas bolsas que são muito boas de apertar ó muito lindo e essas bolinhas aqui dentro são muito boas essas bolsas e essas bolsas aqui tudo baratinho né bia um euro um euro e tal algumas coisas para carro aqui também o shampoo pra a capa de volante de carro bastante ferramenta aqui aqui consegue você pode como montar uma caixa de ferramenta com gastando muito pouco né enfim enfim até colete para não se afogar tem gaiolas ai que criança fica maluco os adultos fica maluco com tanta coisa para comprar e algumas coisas com preço bom outras nem tanto né não é tudo que está com preço bom então pessoal para finalizar o passeio de hoje estamos aqui no parque do avião famoso parque do avião aqui no centro de leiria esse aqui é um dos parques mais conhecido aqui no centro de leiria ali uma pista de skate mais lá para frente tem quadro de futebol mais lá para frente tem quadro de futebol e também o parquinho para as crianças e aqui o ícone mais conhecido do parque que é o avião por isso é o parque do avião e aqui o rio lis estamos bem perto da rodoviária do centrinho aqui de leiria e assim pessoal encerramos o vídeo de hoje espero que tenham curtido quem ainda não foi inscrito no canal se inscreva deixa aquele like né bia sim um grande abraço a todos e até o próximo vídeo tchau tchau